Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, seguinte, hoje eu vou mostrar como é que tá meu estádio pra vocês E ó, tá bem assim Assim tá, 45 mil eu teria que ter, não é muito sim Só duas mil lá, né? 50, 50 já é Vai carro, vamos dizer, eu pagasse agora todo o dinheiro 85 mil Ah, ele estaria fechado, entendi É, pessoal, seguinte Ó, terceira divisão, tô em 11º lugar Que ó, cês tão vendo aqui, que tá tudo zerado, ó Ponto 0 0 Partido de resultado 1 de 15 Tudo 0 aqui Então é a primeira partida, terceira divisão Vamos olhar o anúncio, né? Então, esses caras estão aparecendo aqui, que eu podia comprar O Varane, não, não sei, acho que não Aqui, esses aqui, eu tenho quantas mãos? Ah, 60 e 10 Agora eu vou Agora eu vou mostrar os jogadores que eu tenho Aqui é Cortuá, Vini Júnior, Marquinhos, Marquinhos Porque eu não sei agora que esse jogador eu tinha Ó, Cortuá Já tinha Marquinhos já tinha Fabinho, já tinha Essa eu acho que já tinha Ó Pior que eu não lembro No último vídeo Quais dessas eu já tinha Ou quais dessas eu não tinha Então, né? Vamos lá Cortuá Normal Marquinhos O Cancelo O Miletão Eu comprei Fabinho O Mané eu comprei Vini Júnior Haaland Jota Então, ó Tá assim E vamos ir pela Vamos jogar aqui E é isso Bora jogar contra o Lorient De novo Vou botar assim Um jogador Que era um jogador meu O Laporte Tentar quebrar ele E é isso Bora Satanás Militão e Marquinhos Zaga brasileira Ai Ih É isso que o velho gosta É isso que o velho quer Ha 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 Vou É, né? Vamos, Militão Porra Carai, tio Ai, 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 ai O cara já quase fez o gol Toca ali, não Marquinhos Marquinhos Toca pra Militão Eu não vou ficar narando Porque narando é uma bosta Minha voz fica um cocô Quando eu fico narando Na moral, sim, tio Minha voz é muito Muito ruim, mano Quando eu fico narando Ó o Fabinho Não Militão Resolve as coisas aí Atrás Homem Carinho Vai, carinho Carinho Porra Vai que o cara não foi no carinho Não, mano Vai, Militão Vamos Tá, é Deixa o like Por favor, tá? Ó Tem Cristiano Ronaldo Tem Bini Júnior Tem Haaland Tipo Por enquanto é só esse que toma a bola Tem o Fabinho Vai tomando o cu Seus bosta Quebra esses merda também, então Vai tomando Ah, mano Mas vai tomando o cu Meu Deus, mano Que que é isso? Não vou fazer mais nenhuma faltinha aqui, ó Quebra esses merda Ah E a falta foi ali Ah, mano Ah, mano Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Esses juízes estão de caô com a minha cara Vai, cancelo Cria Mas vai Quebra Que cor no guampudo Tiozão Aqui, ó Vai, porra Olha ali Vai se chegando Boa, caramba 1 a 0 Como é que é o nome Lorient, né Aqui, ó O Lorient Nunca ganhou de mim Nunca ganhou E nunca vai ganhar Cês viram o meu time, pessoal? Caraca Olha aqui meu time, mano A gente já foi expulsa Sim, né É a vida, né A vida de jogador 1 a 0 Né Aos 35 minutos Agora tá 40 Olha ali Gol do Messi Não O Messi de Vai tomar no cu, Messi É o Tirar 10 de tu, homem Cês devem tá perguntando assim Tipo, pra mim Porque Ah, Gabriel Por que tu não botou a 30 No 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 Messi Sabe por quê? Mesmo o Messi Sendo do PSG Sendo 30 Tipo Que eu vou botar quem no 10, mano Sei lá O Mbappé Neymar eu não tenho Vini Júnior é 20 Camiseta Que eu ainda não botei Vou botar quem, então Tipo Deixa o Messi E um a zero Só Então Vamos ver aqui É É É É É É É É contigo Meu patrão Cancelo Jogou Ah, mano Corno Guampudo Cancelo Quebra o Laporte Quebra 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 Vai quebrar Quebra 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 Esse viadão Quebra Quebra do meu time Ele Não, sério Na moral Normalmente É nós que tira o jogador Que a gente não quer mais Mas tipo Do nada É como se o jogador Quiser O próprio jogador Quisesse Ter saído Do meu time Tipo Laporte Saiu Sozinho Tipo Sem minha permissão Tá ligado Tá brincando Tô brincando Mano Ah, mano Pelo 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 Mano É um Costãozinho Mano É falta Olha aqui Mano Que merda Vai Cagar Vai Tomar no cu Foda-se Vai Miletão Seu Merdinha Olha ali Cortou Cortou Que linda Caralho Tio Olha Olha Os O outro time Pode fazer Brincadeira Mas não O Brasil Não pode Vai Vini Júnior Quebra Cancela Quebra Amarelo Não tá machucando Esse merda Primeira partida Primeira partida Com Dois Expulsos Vai Messi Tocou lá Vini Dois expulsos Dois expulsos Só que dois gols Isso aí O número de gols tem que ser a mesma coisa o número de expulsos Tem dois expulsos tem que fazer dois gols Entendeu Não sei Mas quebra Quebra lá em cima dessas merda Aonde Ai meu Deus no céu Aonde foi falta Eu valeu O juiz mais Não 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 vou fazer substituição Não Vem com choro melos Olha ali Cristiano Ronaldo Ah Só Só me faltava essa De não dar Falta Que daí sim Que eu ia Só chegar no carinho Desses Nesses merda Ué Não sei quem chutou Eu tenho que fazer o terceiro Marquinhos pra cobrança Marquinhos pra Haaland Caralho Caralho Marquinhos de novo Marquinhos pra Haaland Que bosta Faz essas pilantras Cristiano Ronaldo Mano Eu vou fazer Tocar aqui O Messi Não Merda Ah vai Tomando um Cute Milis Também Caramba Merda 2 a 0 Só Não sei como é que eu ganhei Muitas moedas Tenho 1108 Esses dois caras Apareceram Não vou comprar Nenhum deles Agora vamos jogar Uma partida online Pra eu tentar dar um pau Em alguém Porque eu sou bom Eu tô ligado Eu sou bom Sério Na moral Eu sou bom Online eu sou bom Eu só tô Vocês vão ver aí Eu só tô um pouquinho Com Com umas partidas perdidas D Vermelho Por causa que eu tô Fazer bug de moeda E diamante Bahia E Brasil Seleção brasileira Versus o time da Bahia Na série B Amiga Eu vou ganhar Olha aqui Começa com o Cristiano Aeronauta Tocando pra Everton Cebolinha Militão Mano Não Calma aí Caralho Ah mano Meu Deus Aqui eu melhorei Uma velocidade Do Vini Junior Tô com 40 Vou fazer mais uma Aqui Vou fazer mais uma Ai não dá certo Segoleira Dá certo Mas só tem um Segoleira Eu quero o Alisson Eu quero o Alisson Vai jogar no meu time Cortou no quarto Do meu pai Da minha mãe Tá Bora Bora ganhar De vocês corno Colocou Aí Tá Porra Eu vou Quitar Dessa partida Quitar Ah Esse time Beleza Esse Caralho Só Doze estrelas Bora 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 jogar Não vai Que tá Mano Ah Meu Amigo Tu vai Perder Sabe de quanto A zero Olha O cara quer ficar Fazendo gracinha Comigo O cara quer Ficar fazendo Gracinha Comigo Daí Tipo assim Depois ele Reclama Que ele Levou o gol Que isso Tio Bora 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 Eu não vou Deixar ele Ganhar Eu também Preciso Ganhar Ganhar Diamante Ai Oxi Eu penso As vezes Assim Tem o perigo Do jogador Acabar Entrando No gol E Messi Olha ali Olha o Messi Olha o Messi Ele vai no corpo Mas não vai na bola Tocou pra Cristiano Ronaldo Tá doidão Tio Tá doidão Cristiano Ronaldo Tocou pro Messi Messi pra tocar no meio Pra Jota Jota pra fazer o primeiro Gol Aos 30 minutos Boa Jota Isso aí Acabar com esse time Olha isso Olha isso Olha isso Tô jogando online Nessa É sério Gente Tô jogando online Olha o cara vai deixar Os dois replays Vai mandar até uma figura Bambam 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 Acho que vou ter que já fazer A substituição Talvez Não 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 Ah Falei Já fiz Mini Junior Entrou alguém Tome Abra Ok Tome Abra Pra botar essa falta Assim Ai Muito Farto É Muito Farto Travou a net Negócio Meu Deus Não É Irado Vamos Meu time é melhor que o teu Já tô ganhando Seu ruim Receba Seu ruim Ruim Vamos Não Não Engano Não Opa Ih Olha lá Mano Eu vou tendo que fazer Substituição Mano Olha lá Mas homem Vão na bola Seus lixos Porra Tome É um merda Também né Jesus Cristo Vai Vai Faz suas Coisas Ruim Olha ali Cristiano Não Não Eu vou deixar Ser Fazer Substituição Mano Só que eu não Preciso Ah Só vou Trocar ele Vai Deixa assim Turminha Abra Com a bola Pra fazer O terceiro Meu Deus Que ruim Cara Vamos Chupa 2x0 Vou deixar O Everton Cebolinha Ali O Everton Cebolinha Rodrigo Everton Cebolinha Meu Deus Que gole Gole Nem viu A cor da bola Ai Ai Beleza Terminou Vamos ver Se o cara Vai desistir O nome Do técnico Entre aspas Dele É Dias E o nome Do time É Chandler Desculpa Olha ali Tominha Abrão Tominha Abrão Tominha Abrão J Pra pegar Essa bola Pra cruzar Na área Cruzamento Para Rodrigo Golaço 3x0 Meu moleque Boa moleque Aí moleque J Foi cruzar Lá Ia lá Olha o gol Vai tu mesmo Vai Tô hora de fazer O escândalo Ia lá Vai Vai A Haaland Tira a bola Mal Meteu um burro Também Depois leva um gol Não sei porquê Bal Tipo assim Tem jogador Tem pouco jogador Mano Chuta forte Chuta Ou chuta forte Tu me abre Se tu fazer cagada Nessa Dessa vez Agora Tu vai apanhar É o meu Ele fez cagada Maú Me faz o gol Vai lá na puta Ai Marquinhos Eu tô acompanhando De time Esse cara Ainda Rodrigo Pra fazer Não Ah não 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 Pode abandonar Não Abandona 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 Esse time Pode abandonar Pode Abandona Chuta Pra frente Só tira de perigo Só tira de perigo Caralho Os 4 a 0 Boa Bora 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 Viu Tô muito bom No DLS Quer dizer Mais ou menos Vamos falar Assim Né Pior que eu não posso Nem trocar Algum jogador Tipo Substituição Eu tenho A vontade Mas é tipo Tem jogador Pra fazer Substituição Tá ligado Isso aqui Eu não tenho Se sigo Vamos 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 Rui Cara Rui Demora Telegado Ganhei Eu Ganhei A Chanta Não Galinha Dupai 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 Bora Dupai Então Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa a notificação Valeu A nós E Fui Até mais Peace Tchau.